Fala aí rapaziada, beleza? Quem fala é o Ninja Manos trazendo mais um vídeo aqui de GTA 3 rapaziada Então só bora, mas vem aqui de GTA 3, bora aqui na missão do Luig Luig, 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 tanto faz Vamos de Luig, Luig, Luigizada Ai, o Luig-san, bora aqui então na missão Bora, bora, bora Bora que a gente tem que pegar as minas e levar lá E misera Tem que levar lá pro lugar lá Só bora Vamos ver na onde que é agora Beleza, a gente vira aqui então Vira aqui E vai reto É isso, né? É É isso Pegar ela aqui então Vamos carro E a outra tá Opa, já sei Só a gente vir por aqui Ainda bem que esse mapa Mano, esse mapa aqui tá ajudando muito, cara Esse mapa ajuda demais, demais Só bora agora levar lá pro lugar Bora, bora É tipo uma boetezinha, acho Sei por aí Tipo isso Tipo uma boetezinha, tá ligado Então A gente vai levar elas lá E vê se a gente consegue levar todas, né Porque parece que mesmo se a gente não conseguir levar todas A gente consegue ainda passar missão E é isso Assim aqui E pra cá agora Só acelera Agora a gente vai pro outro aqui Ah, tem outro Vamos rápido É, bebe É, bebe Vai, falta pouco Tá, falta duas agora E aí Resuma Claro que a gente fez muito rápido Recomendo vocês fazer essa missão aqui De táxi, beleza Porque táxi Dá pra pegar mais Mais mina E também O táxi é rápido, tá ligado Recomendo aí Vocês fazerem de táxi Bom, então A gente já vai É, concluir aqui Essa missão aqui Já E Bala É, o táxi meio destroçadaço Ali, mas Né Deu bom Deu bom, né Um ano Depois Quatro mil anos Aí Depois que falar, né Quatro mil anos Daí vai Bom, vamos então Na missão do Joy Joy Vamos lá Então é aqui já Missão do Joy Joy Sei, eu vou falar Joy Já que tá aqui Já que é a única missão Que tem aqui, né Então bora aqui Na missão do Joy Bora É isso Rapaz Ele fala muito bem, né Mano Bora então Que missão Ah, mano Eu tô Sei lá Tô com receio Assim De fazer missão Com esse cara Tá Onde que é Onde que é Ah, tá ali Eu não sei Eu vou ir assim Tá ligado Eu vou ir com Um Um Com carracinho Tomara que dê bom, né Vamos ver o que Que vai dar aí Hum Parece que não vai dar Muito bom, não Oh My God Ah, tá É pra matar o cara Putz Vamos chegar então Já na Batou Que fácil, cara Ai, ai Nossa Que fácil Você é louco Que fácil, mano Bom Bora aqui Mais uma missão do Joy Então Nossa senhora Que fácil Muito fácil Essa missão aqui, mano Muito fácil Muito fácil Sim, baby Bora Van Hest Sempre o cara ali Na mecânica Ali insano Chinatown Chinatown A cara do Cláudia A cara do Cláudia É muito boa, né Mano Tá Ah, tá É pra mim Pegar uma van Ali, né Eu acho Não Sei Acho que é pra pegar uma van Ali Vamos lá Vamos, vamos Vamos lá Vamos ver se é Essa van mesmo Viramos aqui Ah, tá É o carro forte, cara É o carro forte Esqueci Desse daí, mano É o carro forte lá Já dá, mãe Nossa Vai ser complicado, hein Mano Vai ser complicado Olha isso Olha isso, mano Meu carro já tá Já tá fumaceando Legal Minha bala já Acabou Caramba, mano Carro forte Mesmo, hein Mano Caramba É, eu vou pegar com tudo agora Tô nem aí, mano É a última urgência Ah, mano Que merda De carro forte Vai, 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 vai Vamos Bate Bate Até eu acho que vai dar de boa Que daí pelo menos se Se destruir esse carro aqui Pega o outro Vamos, mano Você tá indo Aí, misera Aí, vai, tá dando a volta de novo Bate nele aqui também, hein Polícia Ele vai ficar dando volta Esse carro aqui, mano Ah, filhão Tô quase Haha, seus otário Nossa, que díblia insano, mano Vai com tudo Tá porra Mais uma que eu dar também já era Deixa eu ver onde que é Boa Só seguir Só seguir reto Sai da minha frente, polícia Ai, mano Tô quase imortal agora, tá ligado Quase Não tô falando que eu tô imortal, né Tô quase Quase imortal ali aqui, mano E é isso Opa Aí, é certo Chegar aqui já E tacar ele aqui já Aquele pique Bracequinha E é nóis, rapaziada Insano aí, ó Insano Volta É aí Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês gostaram Se gostaram, deixa o like aí, mano Se inscreva no canal E é nóis Falou e fui Tchau